Vamos, Anjo, Pai, estamos com vocês aí, vocês que estão aí, vamos somar uma música. Vamos, Anjo. E aí, Pai, fecha a janela pra nós. Quem tu é, Pai? Ah, mano. Fala aí, quem é seu nome, o que você faz? Bom, meu nome é Samuel Marins, tenho 19 anos, toco violino há uns 6, 7 anos, mais ou menos. 7 anos de violino. Nossa, a janela deixa aberta, é só com o vento. 7 anos de violino? 7 anos de violino. E você vive disso ou não? Ou é robo? Hoje em dia eu vivo. Como é que você monetiza a sua vida? Ah, eu faço eventos, casamento e de vez em quando a gente faz um solzinho no metrô. Sério mesmo? É. Legal, Pai, dá pra gente fazer um... A gente cobrir você, tipo, levar um câmera na mansão e ir lá no metrô pra ver se... Tá, por loja. Isso aí, Cris, desenroda isso aí, Pai. E tu, Pai? Não, meu nome é Lucas. Só que esse violino não é viola? É viola, é isso? Esse é o violino. Na família das cordas eu tenho o violino, a viola, aí tem o violoncelo. A viola fica no meio entre o violino e o violoncelo. E você faz o mesmo trampo que ele? Faz o mesmo trampo. E você vive disso? Vivo disso hoje. Hoje eu toco em orquestra, trampo um pouco no metrô também, faço uns eventos, casamento. Pô, é difícil hoje em dia alguém tocar violino. É uma parada meio clássica, né? A parada... Quanto vale um violino desse? Ah, esse violino aqui, ele é um violino ganho da minha mãe de presente. É, que tá a mão de um tia que fala. Tá na média entre 5 ou 6, 10 anos. 6 o quê? 1.000. Caraca, brother! É. Aí quanto mais tempo vai passando, ele vai envelhecendo a madeira, vai secando, ele vai valendo mais. Caraca, porra, sim. Aí você percebe pela rajada da madeira, assim. Nossa, que top, hein? E você consegue desenrolar um funk disso aí? Ei, Ju. Eu, eu. Te vi. Vai, ele vai cantar, se prepara. Ju, não, louco. Pensei, tô confundindo a Juliana com a Luciana. Hã? Macho? Macho? É macho eles? Tipa üç. Tipa um macho. Tipa um macho. Tipa. Tipa. Tipa me sao? Que solta. Desculpa. Tipa. Toda pra sentar É só uma entrada Mais um alto pra brincar É só uma entrada Pra dizer parceiro lá Sempre para É isso, né? Top, mano Top, 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 top E a junção disso aí? Violino, mansão na aronda, funk, trap Só loucura, né? É, Deus me livra Já tem de tudo aqui, filho Se um cara cantar, você consegue seguir o ritmo dele, não? Consigo E aí, Fijuca, consegue desenrolar? Sim, então eu vou mandar o da Titã lá Titã, meu irmão? É Então vai, senta ali do lado dele Tá tímido, tá tudo olhando Não, eu tô batido, tá Calma Ele vai dar aquela Titã Que você não dá a bola Hoje o jogo virou Deus abençoou Deus abençoou Os meus sons realizou Os meus sons realizou Nossa, eu não esqueci Eu lancei Aquela na peria Aquela menina se afegou Eu lancei Vai, vai, vai A B também é a mais fácil, né? Não, não é não, eu sei que é só a voz aí É isso, mas dançante Desculpa Se você Se você prefere Me dá um beijão Se você prefere Me chamar de mozão Se você prefere Se você prefere Mas se você prefere Beijo É que hoje tem bailão Vou fazer a competição 10 a 0 pra morena É que ela tem um rabetão Taca, tá com o rabetão Rabetão no chão Taca, tá com o rabetão Rabetão no chão Começa Beijo Se você prefere Me chamar de mozão Se você prefere Se você prefere Se você prefere É que hoje tem bailão Vou fazer a competição 10 a 0 pra morena Que ela tem um rabetão Taca, tá com o rabetão Rabetão no chão Taca, tá com o rabetão Rabetão no chão A loirinha já jogou E a morena encarou E a morena jogou de um jeito Que me impressionou Ela já viu o meu olhar E percebeu que ganhou Taca, tá com o rabetão Rabetão no chão Taca, tá com o rabetão Rabetão no chão Taca, tá com o rabetão Rabetão no chão É o beijo que o mena é DF 2021 E qual o seu objetivo Pai de vida? Pô, tu tem um violino Toca, tu tem um sonho Você sabe tocar E qual que é a meta? Ah, mano, a meta é... É, eu sempre penso Tipo, em ser o diferencial, né? Eu já tive Algumas oportunidades também No funk E agora, novamente É... E é isso, mano É crescer na música também Produzir com Com MC famoso E ter essa oportunidade E tu, pai? Mano, sempre tá Crescendo Sem diminuir ninguém, né? Importante E, sei lá Sempre agregar Tentar agregar Em alguma coisa Ajudar Tamo aí, pô Pra produzir Menor, isso aí é igual Pra alguém pedir sua hornete, mano Imagina, não é, mano? É Ela já tá olhando Meio paga, não Nem mexe E quando você recebeu O convite pra vir Pra mansoar, mano Bom, vem aí Mostrar o seu trabalho E aí, o que você achou? Real, meu, eu nem dormi, mano Sério, meu? Verdade, eu fiquei Acordadão Pensando O que eu ia tocar O que eu ia mostrar Pra vocês Eu fiquei acordado, mano Fiquei pensando assim Fiquei, caramba, mano Sério, isso aí Hoje Desculpou, tal Aí já foi muito direto Você trabalhou ontem? Hoje Ah, do que? Metrô Trampamos agora de manhã Dá pra tirar uma moeda? Ou a galera não valoriza muito? Dá, tipo O pessoal curte bastante Mas às vezes O pessoal até acompanha E as guardas? Já colocam vocês agora? Várias vezes, não Aqueles randos de pretinho, hein? Por que? Você conhece os guardas de onde? Hoje uma vez Eles também pegam Por que? Bate eles Bate em você Eu tava vendendo chocolate Hoje pra lá Santa Cecília, lá Era um cadequinho Um brabudinho Que fica lá Pois tá Ele logo me pegou, gente Eu tentei me fingir de estudante Eu peguei a mochila Fiquei sentada e falou É você mesmo Fingiu de estudante, né? É, eu cheguei Dá muito do tanto, já Então é isso, galera Vamos ver se a gente consegue Fazer algum trabalho junto aí Né? Que agora Mansão Manoba É Mansão Manoba Music Gostei desse nome, hein? Mansão Manoba Music Sei não, vamos ver É, eu cheguei